E aí galerinha, hoje eu vou trazer aqui uma receitinha maravilhosa de um bolo de macaxeira, viu minha gente? Esse bolo de macaxeira é top de linha, macaxeira fresquinha lá da roça da minha irmã, né? E aqui, meu povo, ó, picando essa macaxeira, porque eu gosto mesmo é de ralar, sabe? Mas eu tô com os braços tão doloridos, que um dia eu lavei, fiz faxina até dizer chega, e no outro dia eu lavei roupa até dizer chega, fora ainda as corra de casa, né, que a gente faz. Aí hoje eu tô morta, gente, vou fazer aqui esse bolinho, mas eu vou passar ele no processador, mas bom mesmo, gente, é ele ralado, viu? Ele ralado, porque ele fica só a massa, aquela massinha, e aqui ele fica bem triturado, mas assim ainda fica uns pedacinhos, né? Aí você aqui tira esse talo, gente, porque esse talo da macaxeira, ele é a gota pra enganchar, seja onde for, né? Ele engancha muito. E aí, pessoal, aqui eu vou cortar essa macaxeira todinha, quando eu terminar de cortar ela, eu já vou passando no meu processador, né, pra adiantar o serviço. E também já vou aí, gente, já deixando a receitinha, né, pra vocês que gostam de bolo de macaxeira, Eu vou deixar a receita bem, bem escritazinha aí na descrição, né? Então, gente, aqui eu já curtei a macaxeira, essa gata sem vergonha passa na linha, eu já tirei ela, bicha safada. Aí eu boto três colheres de manteiga, quatro ovos, certo? Quatro ovos. Tem que partir um a um, porque vai que esteja estragado, né, pra não perder a receita. Aí aqui, ó, colocar o açúcar. Esse açúcar eu vou colocar três xícaras, viu? Pra essa quantidade de mandioca. Mas, menina, esse bicho me deu um susto tão grande, porque eu botei os pedaços grandes e começou a enganchar na lâmina. E o processador ficou pulando, pulando e pronto. Valeu, meu Jesus! Aí fui desenganchar. Aqui, graças a Deus, já consegui, né? E na batedeira aqui, na planetária, eu já tô batendo açúcar, os ovos e a manteiga. Se você quiser acrescentar 200 ml de leite de coco também fica bom. Mas eu não coloquei, eu botei meio coco raspado, fino, né? Coco fresco raspado, fino. E ficou muito bom, gente. Esse bolo, ele não leva leite, certo? É só mesmo a macaxeira, os ovos, o açúcar, a manteiga. E se você quiser botar o leite de coco, beleza. Se você não quiser, não precisa. Fica um bolo muito bom, gente. Muito bom mesmo. Vale super a pena investir aí nesse bolo, né? Um chama bolo pleno de marido. Outro chama bolo de macaxeira. Outro chama bolo de grude. Aí aqui, pessoal, eu já tô triturando minha macaxeira, batendo a massa já do bolo, né? E aqui, ó, já acrescentei a primeira massa. A segunda massa aqui, ele tá triturando. Ele tem um restinho ali. Vai ser um bolo gigante, né? Também amanhã vai estar todo mundo em casa. Vai estar Amanda com o namorado, vai estar Clara com o namorado. Ele tem eu e o meu véi, né? Aí pronto, tem que fazer um bolo gigante. Não é isso, meu povo? Mas é muito bom, gente, ó. Uma banda de coco. E vou acrescentar aqui o restante da massa. E vamos mexendo devagarzinho que vai dar certo. Se você quiser botar fermento, você bota pra ele ficar um pouquinho fofo, né? Se você não quiser, não precisa, né? Porque esse bolo aqui, ele é um bolo ligado mesmo, né? Mas ele é muito bom, gente. Ele é muito bom mesmo. Ele é uma delícia, certo? Aqui já eu fazendo e já limpando. Eita, moleque, limpa, limpa. Só gosto das minhas coisas assim, gente. Bem organizada, higienizada. Porque é da higiene que a gente educa os filhos, né? E a minha filha mais velha, ela tem doença por limpeza. Ela quando pega uma coisa pra limpar, minha filha. Olha aí, ó. Que massa maravilhosa. Essa massa nem pode ficar mole nem dura, viu, gente? Se ela fica dura, é ruim. Se ela fica mole, é ruim também. Ela tem que ficar num ponto exato, certo? Vou levar agora pra assar. Vai ficar em média... O forno já tá pré-aquecido. Vai ficar em média aí de 40 a 50 minutos. Olha aí, ó. Eita, Lele! O bolo já saiu do forno, gente. Douradinho, bonitinho, gostosinho. Não é? Bora? Bora? Bora comer esse bolo agora com um cafezinho, gente. Eita, lasqueira. Esse bolo é bom demais, gente. Esse bolo é tão bom. Tão bom que não tem quem come um bolo de macaxeira pra dizer que não ficou bom ou que não presta, viu? Aí, ó. Hum, com coco. Eita, gostosura.